Vamos preservar o meio ambiente. Com certeza os seus filhos e os seus netos vão agradecer no futuro. Então é por isso que eu estou aqui na Tonarte, para levar para a sua casa. Qualidade, bom gosto, sofisticação e preservação do meio ambiente. Por que eu estou falando tudo isso, Liliane? Bom, porque o móvel da Tonarte é 100% fabricado com reflorestamento próprio. É uma preocupação com os seus netos e seus filhos no futuro. Sem dúvida. E você tem aqui as mesas para uma sala de jantar, tem estante, tem mesa de centro lateral. Sim, nós temos praticamente toda a sua casa aqui. Você vai decorar a sua casa aqui com muito bom gosto. Tem dois andares, né? Na parte de cima você também tem uma linha de móveis muito bonita. Sim, temos dormitórios, mesas, sofás, estantes. É fabricação própria? É fabricação própria. E você facilita o pagamento? Sim, com certeza. Então é só passar o telefone para o pessoal. O telefone é 622-244-75. Venha conferir tudo isso que eu te falei de pertinho aqui na Tonarte.